Bom de Papo tá no ar, o Rocine manda ver Fábio Flores não se aguenta, vem toinho, brincaê E no som CPI, brothers, entrevista autoastral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas autoastral É Bom de Papo, Bom de Papo, com Rocine bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo E com vocês, Rocine e Marcelo Meu tio Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, logo depois do Ronda Geral Você tem um compromisso comigo, Rocine e Marcelo Aqui no Bom de Papo, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigos de casa Especialmente você, fazedor de palito de bambu pra churrasquinho Tem muito, porque estão vendendo muito churrasquinho por aí, viu, Fábio? E também, Toninho Sou eu, o Bessatio, o boneco que vai fazer as festas em outubro Não tá mais com a agenda lotada, não? No final de outubro tem a data ainda Acesse aí o nosso site, convida a gente, galera É isso aí, leva o Toninho E também leva a CP e Brods aí pra fazer a sua festa Tudo bem, CP? Beleza, boa tarde Ó, galera, pode ligar aí, o telefone tá na mão Ah, beleza, CP e Brods faz todo tipo de festa Inclusive velório, se quiser Também, também A festa da sua sogra Pode levar aí, assustar a sogra A CP gosta de assustar Assustou a sogra de Vanoel esses dias É, deu beijo e tudo Também, Tite, tudo bem, CP? Tudo bem, Tite? Não, não Pô, Rocine, aí tudo CP, bichão Desculpa, é Porque vocês estão parecidos Tá deixando a barba crescer, tá parecido Tudo ótimo Beleza, e Raimundão, tudo legal? Tudo bem, Rocine Chegou a hora do pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Rocine Oi, Raimundo Existem coisas na vida Que ninguém pode fazer por você É, Raimundo, o que, por exemplo? Cocô e xixi Raimundo, isso é uma filosofia profunda, Raimundo Eu não sabia disso, você acredita, cara? Acho que o pessoal de casa também não sabia, Raimundo Muita gente pressionada agora Você tá se tornando cada dia um filósofo baiano, realmente, viu? Uma coisa, até porque o tempo, né, de comédia, né, Fabio? A demora, aquela preguiça Rocine Você sabia? Aí espera Você sabe quanto custa esse tempo que você demora Esse intervalo, quanto custa isso na televisão, Raimundo? Eu aprendi com Gil Gomes Grande professor, rapaz, que bacana O Raimundo Olha, Raimundo, inclusive eu lembrei da história do amigo meu Que casou, voltou da lua de mel Chegou pra mim e disse Eu digo, e aí, rapaz, como é que foi isso? Rocine A Sônia é uma mulher maravilhosa Eu digo, que bom, rapaz, que bacana Só olha, ela é carinhosa Ela, rapaz, é uma delícia da mulher Ela é sempre feliz Na cama é um furacão Eu digo, é mesmo, rapaz? E na cozinha? Aí ela faz três tipos de comida Eu digo, e quais são os tipos de comida? É congelada, enlatada e queimada É uma coisa O puto tem um defeito na vida, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu na pegadinha dos couros Esse cidadão, Fábio Flores E o Tonho dos couros Olha, descobriram, através do marketing mendigo, né? Que até evangélicos estão sujando as ruas, gente Caramba, pelo amor de Deus Se você é evangélico, né? Não pode fazer coisa errada E sujar a rua, pregar cartaz na rua É coisa errada Então vamos ver o que aconteceu nessa pegadinha aí Vamos lá Pegadinha dos couros Acunha, menino! Tamo aqui, mais uma Pegadinha dos couros Agora é os marketing mendigo As pessoas que ficam anunciando O cara montou uma discussão Para ela ver o apóstolo Valdomiro E se o apóstolo ligar para ela? Olha, irmão Gostaria de dizer que eu não gostei, irmão Que vocês vieram para cá Então vamos ligar, vamos ligar Vamos ligar, ver como é que está essa discussão aí Alô? Alô? É o seguinte É a discussão do Valdomiro Santiago Isso! Quem está falando aqui é o doutor Armando Ah! Eu também sou um dos bispos da congregação O apóstolo quer conversar com a senhora nesse instante A senhora teria um minuto para ouvir uma palavra do apóstolo? Bom, parece brincadeira Olha, o apóstolo sabe que ele não gosta de brincadeira Ele é bem sério com essas questões Então ele pediu que entrasse em contato Para saber exatamente se a senhora podia atender Se a senhora não pode atender Tudo bem, eu entendo o lado da senhora Não, eu estou falando aqui para você é brincadeira Vou ligar e dizer que o apóstolo quer falar comigo Boa tarde, quem está falando é o apóstolo do Valdomiro Como é que vai a senhora? Tudo bem Irmã? Eu fiquei muito satisfeito, irmã Que a senhora levou todas aquelas pessoas, irmã Para a nossa festa Olha, a festa do senhor É uma coisa maravilhosa, irmã A senhora teve que sujar a rua de Campo Grande Para juntar as pessoas Para levar no nosso culto, irmã Irmã, não faça mais isso Deus não permite isso, irmã A senhora, mãe, promete Promete a Deus Diga, eu prometo, apóstolo Eu prometo a Deus Diga, irmã, diga Prometa, prometa Ao senhor, que a senhora não vai mais sujar a rua de Campo Grande, irmã A senhora não vai mais colar papel para fazer propaganda, irmã Isso é uma coisa feia, irmã Deus não permite isso A senhora vai pagar Por todos esses pecados, irmã Porque a senhora não pode fazer isso sujar a rua, irmã Está entendendo, irmã? Sabe o que eu estou pensando aqui? Por quê? Eu ficaria muito honrada se realmente só morse um dia de gato da vida Porque é chique Ficaria muito A senhora está honrada que eu estou ligando para a senhora, irmã Ficaria muito honrada, sabe? Porque eu aposto a pessoa que mora no meu coração Ainda bem que eu moro no seu coração, irmã Só que a senhora fez uma coisa errada O que eu queria dizer A senhora está achando que é Pedro Manso que está aqui, né, irmã? Não, Pedro Manso que eu falo assim É porque o Pedro Manso que... Mas não é Pedro Manso, não Quem está falando é o Tonho dos Coros, irmã Não, Tonho dos Coros não Sou eu, irmã, que estou falando É o Tonho dos Coros mesmo Sabe qual é o problema? A senhora não pode sujar a rua, não, irmã Evangelho tem que dar exemplo, irmã Sabia disso? Ó, gente Mas que burta do jeito? A senhora colou papel nas paredes em Campo Grande, irmã Impossível Diga, eu prometo em nome de Jesus Que eu não sujo mais a rua Prometa, prometa, vá Ô, mano, é porque perdeu um É Se é que me perdoar, eu peço perdão Aí, irmã Muito bem, irmã Eva Ó, se a irmã não suja a rua Você também não suja mais a rua É mais uma pegadinha do Marketing Medigo Medigo Olha aí, tá vendo? E o bom é que ela levou numa boa, né? Ela riu Exato O apóstolo, né? O apóstolo tem... Como é que é o apóstolo? Apóstolo Valdomiro? Não veio apóstolo aqui Você tá de sacanagem comigo, né? O maior imitador do apóstolo Valdomiro é meu amigo Pedro Manso, meu grande irmão A gente tentou... O Tom dos Coros tentou fazer uma imitação do Pedro Manso, na realidade Não é do apóstolo Valdomiro Ó, minha irmãzinha Então agora é a hora da charadinha do Toninho, CP Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber, conta agora Fala, Toninho! Já que a gente tem um professor muito inteligente Então eu tive que pesquisar bastante Presta atenção Uma mãe tem 30 reais para dividir entre suas duas filhas Que horas são? Agora deve ser 1 e 20, mais ou menos Não, é 15 para as duas na charadinha, né? Tá bom, moleque tá bem, né, Tite? Não teve mais a vinheta esses últimos dias Eu não entendi Aplauso pra ele Tá bom demais Valeu, valeu Agora, peraí Chegou a hora do Café Cafuso Cadê o Café Cafuso aqui? Cadê a Josimária? Eu não conto Aí é Eu não conto quem pegou Não conto Tem alguém escondendo atrás da casinha Ah, tá Pra tomar café sozinho aqui, ó Sabe o sacanagem que esconderam o Café Cafuso? É, ia dar café pra todo mundo aqui Traz aqui, por favor Que eu quero A gente tem que tratar bem os convidados, por favor E a gente vai tomar um Café Cafuso aqui A casa caiu, hein? Eu, o Pedrinha O nosso Café Cafuso Gosta do Café Cafuso, Pedrinha? Gosto bastante E olha Cafézinho E esse bule E esse bule aqui é maravilhoso, né? Charme só, né? Os caras, eles tomaram tudo Deixaram só pra nós dois mesmo Quase que deu certo A culpa é minha, é ruim Quase deu certo Olha, nós vamos tomando o nosso Café Cafuso aqui Você vai tomando o seu Cafusinho aí Daqui a pouquinho a gente volta O Cafuso, você sabe que é o nosso companheiro de todos os dias aqui no Bom de Papo E o seu companheiro aí na sua casa Esse cheirinho maravilhoso de Café Cafuso Menino que estão com inveja Eles vão tomar aqui no intervalo E você aguarda que a gente volta já já Com um papo maravilhoso Com o nosso professor Eurípides Pedrinha Sabe tudo que soube venda esse cara, hein? Daqui a pouquinho a gente volta Vamos com o CP Brothers Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre Eu perco a chave do carro Eu perco o freio Estou em milhares de carros Estou aqui De volta no Bom de Papo Com o nosso Bom de Papo de hoje Pedrinha, pode chamar de Pedrinha, né? Por favor Imagina a adolescência, como é que não foi? Você sofreu, como era o apelido? Como era o apelido? Falei Não, não tinha apelido, era a pior parte Era Eurípides Eurípides mesmo, cara? É, até eu criar essa de Pedrinha e acabou Quer dizer que você que criou esse Não, é sobrenome, é traço de família Então, assim, todo Pedrinha é conhecido como Pedrinha Mas Eurípides é uma homenagem que o teu pai fez ao pai dele? É Eu me chamo Eurípides, meu pai se chamava Eurípides Um tio dele se chamava José Eurípides O pai do tio dele se chamava Antônio Eurípides A maldade volta, hein, CP? A maldade volta O pai teve a maldade com ele, botou pro filho Imagina o nome do meu filho Eurípides, tá de sacanagem Você fez isso com o seu filho? Eu coloquei João Eurípides pra ajudar o rapaz Mas ele carrega o fardo A piada não termina nem nada Ele que passa pra frente Aí ele se resolva Tem 160 anos que tem o Eurípides Pedrinha na minha família Então agora é com ele, né? Mais comigo não Pedrinha, é muito bom ter você aqui, cara Você é um cara que ensina vendedores A melhorar, a performance Agora me diz uma coisa Como é que você se tornou vendedor? Vendendo É Eu tenho uma resposta mais direta De modo geral O cara acha que ele vai se tornar vendedor, né? Gravando um vídeo, botando na internet Eu sou um vendedor, eu sou Mas nunca foi pra rua botar Pois é, pois é Balão de pedido debaixo do braço A prática, igual a gente falava um pouco antes A prática é sempre uma senhora escola Eu sempre tive como traço inato a comunicação Sempre conversei bastante Festinhas de amigos, aniversário de colegas Eu inventava um kit de mágica E tava sempre fazendo brincadeiras E acabou que na minha família Família do interior tinha comércio Todo mundo tinha um comércio Você é de onde? Que cidade? Paz, eu sou de uma megalópole mineira Já ouviu falar em resplendor, Minas Gerais? Claro que eu já ouvi falar Já trabalhei na rádio de resplendor Já tive programas na rádio Pois é, então Eu sou de resplendor E lá minha mãe tinha um pequeno comércio Tinha lá por volta de uns 10 anos, mais ou menos E comecei ali a trabalhar com ela no balcão Atendendo cliente, vendo mercadoria Fazendo embalagem, fazendo entrega E dali pra frente Sempre mantive a atividade de comunicação muito ativa Depois na fase de faculdade Como a grande maioria dos universitários da minha época A gente foi pro varejo pra poder fazer algum E aí eu fui trabalhar em shopping E comecei um trabalho E me apaixonei pela área de marketing E acabei tornando isso profissão Fiz a graduação Fiz especializações, extensões E fui sempre atuando Em paralelo com isso Chegando a fazer treinamentos, convenções Já tive meus comércios Já tive meus negócios também Eu sempre vendi Agora me diz uma coisa Qual é a diferença entre o vendedor chato E o vendedor atencioso? Porque tem aquele Você chega numa loja A coisa mais chata do mundo Você chega numa loja e o cara chega Pois não senhor Meu nome é Pedrinha Eu queria dizer que o senhor precisava Estou à sua disposição Aquilo às vezes se torna chato Como é que faz pra corrigir aquilo? A diferença entre o vendedor chato E o vendedor atencioso É o foco É o foco no cliente Porque tem cliente, por exemplo Que pra ficar satisfeito de verdade Ele quer essa atenção Se ele chega na loja E ninguém vem até ele Cumprimentá-lo Se colocar ao dispor Acontece isso também Ele fica aborrecido Diz que ninguém deu atenção Aí tem o outro cliente Que se você chega na loja E ele te aborda Você já fica aborrecido Se sente pressionado O principal mesmo É o bom senso De estar preocupado com o cliente O trabalho do vendedor É ter que atender ao cliente Que muitas vezes Ele está preocupado com a comissão Com a venda Com a meta O que é muito natural E necessário E esquece que o principal ali É o cliente Então a abordagem O tom A intensidade do contato Com o cliente É sempre determinado Pelo cliente Na verdade Você testa isso O tempo todo Pra ir medindo junto ao cliente O quanto de atenção Ele quer É muito psicológico O cara tem que ter Uma psicologia muito apurada Pra poder entender Se o cliente quer Que ele aborde ou não É totalmente psicológico Veja você Não tem dia Em que você De repente Está numa agenda mais leve Está passeando pelo shopping Quer conversar mais longamente Com o vendedor Tem dia que você está apressado Quer uma decisão rápida Tem ou não tem Quanto custa Me dirija ao caixa Até mesmo nós mesmos Tem dia que a gente Quer muita atenção Tem dia que a gente Não quer tanta atenção Cabe ao vendedor Conduzir a venda E esse é um dos principais Papéis dos vendedores É ser um maestro da venda Ele deve conduzir a venda No ritmo que interessa ao cliente Mas é ele quem conduz Porque ele é o vendedor Não é deixar solto também Mas ele deve estar atento Aos sinais do cliente Quanto a necessidade de atenção Quanto a carência Por atenção Muitos clientes vão De modo muito carente Até as lojas Precisam de informação Precisam de um estímulo Para tomar a decisão de compra Então é assim O que separa o chato Do atencioso É o foco É o tanto de atenção Que ele está dando Ao que o cliente realmente quer Naquele momento da venda Bacana Olha A gente vai aprender muito mais Sobre venda Daqui a pouquinho Com Pedrinha E eu queria ver Inclusive No Bondinho Pro Riso O meu amigo Guiga Ferreira É um cara que já trabalhou Inclusive Na Zorra Total Um grande humorista Lá do Piauí Mandou um vídeo Para a gente Para participar aqui Do Bondinho Pro Riso Vamos ver o que o Guiga Ferreira Prontou aí Vamos lá E aí galera De Vitória do Espírito Santo Quem está falando aqui É Guiga Ferreira Antes de mais nada Eu queria mandar um grande abraço Para o meu grande amigo Rocinho Macedo Rocinho Um grande abraço Meu amigão E eu também quero fazer parte Do Bondo Improviso Agora lembrando de piada Eu me lembrei agora Da história do Nordestino Porque todo Nordestino É curioso E o Nordestino Estava em São Paulo Na Avenida Paulista De repente Ele se deparou com um acidente Uma confusão Polícia, bombeiro E ele querendo descobrir O que estava acontecendo Ele correu lá No meio da multidão E começou a cutucar Com licença, com licença Com licença Que eu sou parente da vítima Só dá licença meu amigo Eu sou parente da vítima Chegando em cima da confusão Só dá licença Que eu sou irmão da vítima O cara saiu do meio Era um jumento morto Grande abraço Vitória do Espírito Santo Tchau Aê Legal Guiga Isso é um vendedor também Porque se o cara consegue Fazer com que a pessoa Dê risada da piada dele É porque ele está vendendo E é um vendedor difícil Porque tirar a risada dos outros Vamos combinar Tem que ser bom Então vamos fazer o seguinte Já que você falou isso Eu queria convidar você Pra gente tirar um pouco Da tua risada Aliás, muita risada sua Do Coronel Picanha Você que está em casa Também o Pedrinha É nosso convidado Pra nesta sexta-feira Assistir o show Em Proriso Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Em Jardim Camburi Vai estar eu Rocinho Macedo Tony dos Coros Fábio Flores A Dilma Vai estar lá a presidenta E também o Lula Presidente Lula Companheiro Gostaria de convidar Todos vocês Inclusive Quero dizer Que os meninos Também estão convidados Eu vou botar esse menino Na Lava Jato Menino da banda E você De casa Reserve a mesa 998376092 Tá bom? Estão todos convidados Então não perca tempo Liga agora Reserva a tua mesa A gente está esperando você lá Daqui a pouco a gente volta Com mais Eurípedes Pedrinha Família inteira Chama Eurípedes Pedrinha A família Isso pode botar no livro Do Guinness Não é tão grande Quanto a Eurípedes Pedrinha é todo mundo Mas Eurípedes Só aqueles que a gente Maldou mesmo Vamos ali com o CP e Bross Daqui a pouco a gente volta E depois A luz se apagou Mas o teu amor Me cura De uma loucura qualquer Legal, de volta no Bom de Papo De venda Na realidade Eu vendo sorriso E eu digo sempre Eu chego nas palestras E eu digo assim Vem cá Qual é a primeira coisa Que a pessoa procura Quando ela quer comprar Alguma coisa Ela vai direcionada Para comprar Ela tem o que na cabeça Ela vai Para comprar o que Aí eu pergunto A plateia E algumas pessoas Da plateia Dizem Ah, vai para comprar O meu produto Aí uma diz assim Vai para comprar Sonho Ela tem um sonho Aí eu digo Verdade Não é? O cara tem um sonho De comprar um produto Ele vai comprar um carro Para comprar Uma calça Uma camisa É sempre uma realização É um sonho Algo potencial Ou alguma solução imediata É sempre a realização De algo É, só que aí Esse sonho Pode ser frustrado Se o principal elo Da venda Principal símbolo Da venda Não tiver Na cara do vendedor O sorriso, né? O sorriso Se o cara chega lá Com o sonho Encontrar um vendedor De cara feia Como a gente encontra hoje Por conta dessa história De crise Pedrinha, você chega Está com aqueles vendedores Com a cara feia Triste Na porta da loja Como é que faz Para tirar Desse vendedor Essa negatividade Na hora de vender Na hora do cliente Chegar na loja Como é que faz isso? Olha, esse é um senhor desafio Não só por discussões E cenários de crise No geral Mas essa história De ter que deixar Os seus problemas Fora do ambiente de trabalho É uma coisa Muito tênue Muito subjetiva Você não troca De personalidade Entre casa e trabalho De modo geral A gente tem dia bom E dia ruim Acontece Especificamente Quanto a cenário de crise Conjunto de problemas Eu costumo dizer Que o que motiva Mesmo a gente É a perspectiva Quando você está Numa perspectiva ruim E enxerga Que vai piorar É tudo muito complicado É difícil sorrir Quando você vê Que o cliente Não está vindo na loja As vendas Não estão acontecendo A comissão Não está gerando Isso é óbvio Que isso vai trazer Num cenário de problemas Quando você ainda Analisa o ambiente E parece que vai piorar É muito difícil Tirar uma energia boa Porque um sorriso Ele é o cartão postal A porta de entrada De qualquer relação Um bom sorriso Num muito prazer Olá muito prazer E um sorriso Isso já Já pavimenta Uma relação Melhor Mais positiva Agora A equipe de vendas Ela Nem sempre Ela alcança Essa perspectiva Ela tem uma visão Limitada Do que acontece Na loja Muitas vezes Os empresários Não partilham Com os vendedores Das suas opiniões Não dizem O que estão planejando Ou investindo Pra melhorar o cenário Os noticiários Estão irrigados De notícias ruins E elas estão ruins Mesmas Não podemos mudar Assim Jogar panos quentes O que ocorre é Independente De quão ruim Está o cenário Há uma série De coisas positivas Acontecendo Quando a gente lê Que caiu em 20% A venda De carro Significa Que ainda estão Vendendo X milhões De carros Por mês Todos os meses No Brasil Porque a gente Veio de um cenário De venda Que estava muito fácil É verdade O que mudou Na verdade Não é que as pessoas Não mais comprarão É que agora Está dando mais trabalho As pessoas Estão refletindo mais Todos estão refletindo mais Será que é o melhor momento Pra gente fazer o investimento Será que é hora De comprar o carro Hora de comprar o imóvel Será que é hora De trocar o guarda-roupa Ou de comprar Um novo telefone As necessidades As expectativas De realização Ainda estão ali Nos indivíduos É preciso Que a gente Trabalhe um pouco mais Pra poder tornar Essas expectativas Na realidade da venda E certamente Sem um sorriso Você já está criando Uma barreira E eu costumo dizer Nos meus treinamentos Todo degrau Que você coloca Pro cliente comprar É um empecilho Muito sério É uma chance De você direcionar Esse cliente Pra outro vendedor Porque no fundo No fundo Ele está procurando Resolver o problema dele Ele está procurando Por um produto Ou serviço Se ele entra E a loja está mal arrumada As mercadorias Não foram repostas As prateleiras Estão cheias De lacunas O vendedor Está mal humorado Sentado atrás Do balcão Ele mesmo desanima Da venda O que eu acho É que os profissionais De venda Os vendedores Eles têm que estar atentos Que o cenário É complexo O cenário É difícil E por isso É que exige Mais ainda da gente E por isso Que é realmente Agora que é preciso Construir As perspectivas De um amanhã melhor Como é que a gente faz isso? Pautado num trabalho Mais focado no cliente Identificando as oportunidades Ouvindo o cliente O que levaria a comprar Por que não compra agora? Estudando principalmente A sua profissão Porque as pessoas acham Que para ser vendedor Não é para se estudar Pedrinha Isso é uma coisa que Tem que estudar Tem que pesquisar Tem que estar atuando Realmente dentro Com o seu produto Com o seu cliente Estar focado naquilo E tem um aspecto interessante Sobre isso Que é o seguinte O vendedor nunca acha Que ele é um profissional de venda Ele acha que é um cara Que está num emprego ali Vou tornar isso aqui Enquanto não arrumo coisa melhor E passo uma vida inteira Sendo vendedor E sem se preparar Tem uma coisa importantíssima Que eu acho que o Pedrinha Vai concordar comigo Eu digo sempre Nas minhas palestras Eu digo o seguinte Que não existe outra profissão no mundo Só existe uma Vendedor Tudo na vida você vende Aí o cara diz Um médico não vende Eu digo, tá bom Vai no consultório dele Ele te atende mal Para ver se você volta No consultório dele Não é? Em maior ou menor grau O tempo todo A gente se relaciona A gente vende ideia A gente vende propostas Claro A gente vende no grupo de amigos Para poder escolher Qual a baladinha da noite O tempo todo A gente está num processo De negociação Isso é fato Quanto a ser um profissional E a estudar Durante as pessoas As pessoas mais bem sucedidas Que eu conheço São pessoas com boas pegadas De venda Em quaisquer que sejam As profissões Advogados Médicos Construtores Eles têm uma boa pegada De venda E é triste A maioria das pessoas Que estão vendedoras Que estão ali na função Estão na verdade Ocupando um espaço E oferindo uma renda Sem necessariamente Mergulhar de verdade Dentro da sua profissão Estuda um pouco O seu produto Não são grandes conhecedores Do produto em si Você vai até um estabelecimento E faz perguntas Sobre o produto E o vendedor Não está preparado Para te responder Isso é bem complicado Estuda um pouco O cliente Quantas vezes Você conversou Com o seu cliente Para entender Por que ele compra Quantas vezes Você foi até A porta de um concorrente Para ver o comportamento Dos seus clientes lá O quanto que você Vendedor Realmente sabe Sobre o que está fazendo Antes de dizer Que não está tendo êxito Porque o mercado Porque a crise Porque os outros Então estudar É sempre fundamental Para melhorar o desempenho Então Pedrinha Tem umas coisas Que por exemplo Agora Esse momento Que a gente está vivendo O comércio eletrônico Também está tomando Venda Do comércio De porta De porta aberta Mas É necessário Que tenha um vendedor Também do outro lado Porque senão Como é que Se faz essa relação Entre o comércio eletrônico E o consumidor O cliente Olha O tomando venda É muito relativo Quem disse Que são conflitantes Quem disse Que o varejo físico Que a loja Não deva ter Uma boa atuação Também eletrônica A internet É um mar de oportunidades E as tecnologias atuais Elas permitem Que você tenha Uma atuação Muito localizada Sabe Você pode ter Uma pequena loja De bairro E usar a internet Para vender Para os seus clientes Do bairro Ir para a internet Não significa Fazer negócios Entre países Entre continentes Vender para longe Ir para a internet Significa vender facilidades Para o seu cliente Que está do seu lado Na verdade A maior tendência atual Do mercado eletrônico É o que eles chamam De omnichannel Todos os canais Conjunto de atuação Os clientes querem Olhar na internet Ir na loja Testar o produto Encomendar pelo celular E receber em casa Voltar na loja E fazer a troca O importante novamente É o foco no cliente Como é que você vai Melhor encantar E satisfazer o seu cliente Então Enquanto muitos Enxergam ameaça No comércio eletrônico Eu enxergo mais uma oportunidade Se você tem uma pequena Lojinha de bairro Uma pequena lojinha De shopping Está na hora de pensar Sim na internet Como ferramenta de venda E de relacionamento Com os clientes Não tenho dúvida disso Porque se você dormir no ponto Aí sim Algum outro comerciante Vai pensar E vai te tomar o cliente Mas não foi a internet Inclusive Você que tem um show De repente E as pessoas querem Fazer reserva Para o seu show Podem fazer pelo WhatsApp também Inclusive é um número Que está aparecendo Aqui embaixo Sexta-feira Lá no Coronel Picanha 21 horas O pessoal é vendedor Aí nesse final A gente pergunta uma coisa Qual é a sua profissão Pedrinha Olha naquela câmara E fala ali Ah eu sou vendedor Pois é Eu quando vou fazer Os meus shows Show palestra Palestra show Aí eu pergunto logo O nome do dono da empresa Quando eu entro Eu digo Gente Vocês acham que eu sou humorista Eu não sou humorista Eu sou vendedor Aliás eu sou um bom vendedor Porque se eu conseguir Vender o meu show Para o teu patrão Eu sou um vendedor Muito bom É galera Pega no pé Porque todo patrão É assim né Se já tirei algum dele né Cadrinha Eu fico muito feliz Que você tenha vindo aí Prazer foi todo meu Sucesso para você Para você também Precisa deixar o telefone também Para quem quiser te contratar Para uma palestra Para um trabalho nas empresas Por gentileza Pode entrar Dá uma olhadinha lá No Facebook Na Data Marketing Ou entra em contato com a gente Por favor Nesse número Que vocês podem ver aqui embaixo Muito obrigado Aplausos aqui Para o nosso bom de papo O Rípedes Pedrinha Deu um som Uma aula de vendas Aqui pra gente E queria deixar Uma frase Para você pensar em casa Lembre-se Não é o que oferecemos Mas o modo Pelo qual oferecemos É que vai determinar O sucesso De uma venda Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Amanhã A gente está aqui De volta No bom de papo Valeu Pedrinha CPI Broders Tudo que eu canto Ao vento A brisa fala No silêncio A chuva cai Fazendo o amor Nascer Tudo que eu canto Ao vento A brisa cala No silêncio A chuva cai Fazendo florescer Veja bem Eu não me queixo O que eu tenho E o que eu vejo É lindo ver De esse lugar Hoje pra mim O que